E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho trazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série Que é onde a gente vai em busca de conseguir pegar o Herobrine, entendeu? Esse pilantra Então se você já gosta desses vídeos assim, deixa muito like e se inscreve no canal caso você seja novo, tá? Lembrando pessoal que a gente tem vídeo todos os dias E é muito importante que se você não assistiu o último, passa aqui em cima Que tem um cardzinho, entendeu? E vai lá e assiste, entendeu? Ó, vou dar um spoilerzinho aqui que basicamente o que aconteceu foi que eu e o Stan A gente tava em busca da gente conseguir achar diamantes pra gente pegar obsidian, né? Não é isso Stan? Então, meio que a gente foi atacado por villages do Herobrine, entendeu? Só que depois que eu acabei o vídeo pessoal, eu e o Stanzinho a gente achou essa ravina aqui minerando E se liga Stan, em cima da gente tem uma mina abandonada, velho Se liga nesse negócio aqui Então, aí que tá Stan Eu acho que essa mina aqui é a primeira que a gente tinha achado, entendeu? É por causa que a gente tá perto da onde a gente tinha minerado, entendeu? Então, é O bom que parando aqui, né? A gente pegou e conseguiu achar aquela paradinha ali embaixo Que era o nosso objetivo, que é o diamante Então Stanzinho, vamos nos preparar aqui, ó É o seguinte galera Ó, nesse episódio a gente vai pegar e vai conseguir fazer o poder do Herobrine, entendeu? Só que pra isso a gente precisa dessa paradinha aqui que chama Fanguild E pra gente fazer um Fanguild, a gente precisa de fazer um Buck normal, entendeu? Que é tranquilinho de fazer A gente vai precisar de pegar carne podre Olho de Spider Bonnie, que é osso E também o Gunpowder, que é drop do Creeper Então tá tranquilo, né Stan? Eu acho que vai ser uma parada tranquila Só que tem um porém, a gente precisa de 25 de XP Então eu e o Stan, a gente já deu aquela minerada básica, entendeu? A gente voltou lá pra nossa casa Colocou as paradas lá Porque eu tava muito tempo Meio que com o Minecraft aberto Com esse negócio aqui Porque a gente tava minerando muito mesmo E tipo, tinha vez que o Herobrine tava trolando a gente, né Stan? Por exemplo, a gente foi explodido Duas vezes Então vocês veem que o negócio aqui é bala, entendeu? Só que é o seguinte Stan Eu meio que eu deixei a minha parada lá dentro, mano A minha picareta Ó o bolinho Eu tenho um iron aqui pra você fazer uma, você quer? Ó, manda aí então, por favor Porque até isso aqui fazer, tudo mais, assim A gente perdeu bastante item Eu, por exemplo, perdi a minha arminha Eu tive que matar outro carinha pra conseguir pegar A sorte que ele, tipo, dropou E veio com uma bala cheia, mano Então, mano É, entendeu? O bom que não explodiu nossa casa, né Stan? Ainda Sim, isso foi o bom, né? É, isso foi o bom A gente tem que levar sorte, sabe? Por quê? Tem um diamante que se trola o que explode, né? Igual você falou E aquele ali, pode ser o que explode Ah, e tem isso também, galera Que o Herobrine já começou a trolar muita gente Tipo, muito, muito mesmo Tá, eu vou aproveitar aqui que sobrou ferro Vou fazer aqui um machadão pra gente também Já que eu não tinha Ou se eu tivesse eu deixei lá que eu nem lembro Mas, então, vamos lá Porque a gente vai conseguir fazer a nossa picareta Eu acho Mano, eu tô com medo de explodir de verdade, velho Se explodir Vai, 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 eu confio Calma, se explodir vai Meio que Vou perder meus itens Então tem que tomar bastante cuidado Por favor, Stan Fica aí Não, se você ficar aqui Morre nós dois, burro Não, não Eu vou fazer uma proteção aqui, ó Eu pego do seu Tá Ai, meu Deus Uh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Esse aqui é normal Uh Herobrine, filha da mãe Deu quatro Nossa Nossa, que miséria Não é muito, né Mas já dá pra gente fazer a parada que a gente queria Que é a nossa picareta O ruim é que eu só vou dar uma, Stan Tipo, você não vai conseguir me ajudar Ah, não tem problema O bom é que Oh, oh Mas pode tentar encantar Fazer uma Ih, mas vai precisar de mais diamante É, vai precisar de mais diamante Tá O que eu queria fazer? Ah, é Nossa, eu tô Todo bugado aqui, Stan Tá, tudo bem Ó Sobrou um diamantezinho aqui Ah, se eu não me engano, Stan Calma aí É Enchente, né Enchente Acho que Ah, não é assim? Ah, é, tá Tudo bem Se eu apertar aqui, ó R Ô, meu Deus Calma Se eu apertar R aqui, ó Beleza Ai, preciso de um diamante É, preciso de dois diamantes A gente só tem um Tudo bem, então Deixa eu voltar aqui pro fanguide, então Daquele jeito Só ver aqui o que precisa Oi, Stan Você tem A gente tem cana? Não Hum A gente vai ter que pegar cana, hein Mas não é problema Eu já tenho os pairs, entendeu? Ah, você já tem? Como que você já tem? Eu encontrei na vila Na vila tem uns papéis Ah, verdade Verdade, verdade Tá, tudo bem, Stan Olha, meio que Assim, eu não tinha olhado pra cá Então vamos olhar Se a gente acha Então, Stan Acho que eu achei mais Achou o quê? Diamante É... Só que eu tô com medo Ó, faz o seguinte, Stan Vem cá Ah, a gente não morre Fica tranquilo Não Aqui é aquela explosão Tipo de lookblock, meu filho Prod tem certeza que vai morrer Ah, eu sou ousado Eu quero tentar Tá, então tenta aí Porque eu não quero perder meus 25 XP, não Peraí, peraí Peraí, eu vou testar Ah, mas... Ah, não Não precisa de... Tá, tudo bem Testa aí, então E enquanto isso Eu preciso de fazer mais um ferro aqui, galera Calma Deixa eu fazer mais um ferrinho Porque eu quero fazer um balde de água Pra gente conseguir É... Pegar a obsidian que a gente tanto quer, entendeu? Tá O que você tá fazendo, Stan? Ah, Stan Mas eu acho que vai explodir aqui, Stan Mas tudo bem Não vai não Não, eu não sei, né Deixa eu ver É... Ah, Stan Você também já tem aqui, ó Rottenflash Isso é bom Pega esse aqui também Ó, já tem um papelzinho aqui Boa Já vou deixar aqui comigo Ó O Stan já tá bom aqui, mano Bonado já Ahn... Ó Tem olhos de spider também E só vai faltar o ossinho, mano Então tá tranquilo Tá Caraca, isso é muito bom, velho Obrigado, aí Roubei mesmo, na cara dura Valei Oi Vale bem tarde de novo O que que tem? Ah, você tem? Uh Eu tinha dois sobrando Pera Uh Meu coração Ufa, não é É normal? Ufa Então dá pra você fazer uma pica... Oh, e aí? Deu quantos aí? Calma, deixa eu ver Pera aí, tempo mais aqui Eu acho que é melhor guardar pra gente fazer a mesa, hein Uhum Deu quatro Quase certinho Nossa, muito bom, velho Ainda bem que a gente decidiu olhar aqui, velho Tá, então eu tô com cinco Vai dar pra gente fazer o quê? Dá pra gente fazer a mesa de encantamento E vai sobrar ainda três, Estão Ó, que bom Sim, sim, é o maior polinho Não vai sobrar aí pra mim fazer uma fanguinha de novo Então, isso que eu vou ver agora aqui, Estão Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó Daquele jeito Eu acho que vai sobrar, né Porque eu acho que tem duas Aí, ó Vai dar pra sobrar Opa, calma aí Que eu tenho que fazer a paradinha aqui primeiro Ah, se tiver você faz dois Pra mim, pra você Tá, deixa eu ver aqui Ó Consegui fazer dois bucks Tá tranquilo Então eu vou colocar Eu acho que vai dar sim, Estão Acho que... Ah, calma aí Vê se... É, tem mais Rotten Flash aí, né Que é... Tá, joga mais uma pra mim no meu pé Ok, pronto Tá, calma aí Deixa eu ver se vai vir Aí, beleza Veio Ih, pô Calma aí O que que tá faltando? Tá Você tem coisa de Creeper? Ah, tem Tem três aqui Nossa, velho Ainda bem É que eu peguei Eu tinha pegado só um Tá, beleza Jogou aqui pra mim Tranquilo daquele jeito Pô, consegui aqui fazer o fanguilde Pra nós dois Então, olha, ó Pega o seu aí Boa, obrigado E ó o seguinte, Estão Tem uma coisa Que esse fanguilde aqui Ajuda muita gente Eu tô com medo do Herobrine aparecer aqui Então, vamos tomar cuidado Ó, aqui tem vários itens Que a gente pode Que parou esse? Herobrine, vai embora Seu pilantra Eu tenho a espada de ar Eu não tenho medo de usar Tá, ó É o seguinte, Estão Aqui Nesse fanguilde A gente tem muita Coisa mesmo E o poder que eu quero É o poder do Herobrine Então a gente vai combater o Herobrine Contra Herobrine Entendeu? Então o negócio vai ser bala Vai ser top Só que tem uma parada aqui, Estão Também tem o Not Então Galera, eu quero que vocês comentem aqui Qual que é melhor pra gente combater o Herobrine Tipo O poder do Not Versus Herobrine Ou o poder do Herobrine Contra o Herobrine Tipo Eu acho que é bacana Deixa eu até olhar aqui, ó O Herobrine É, como que pega? Eu não sei pegar Ué Herobrine Ah, tem que equipar, eu acho Open fanguilde Então, mas como que compra? Uou Como que compra? Você vai e clica aqui É... Pera aí Clica nele Herobrine, beleza E... Você coloca na setinha pra direita E tem ali um locket Ah, um... Ah, tá Então aqui, ó Vinte e cinco Beleza, daquele jeito Deixa eu ver Aqui, Estão O... O notch, né O notch, ele é... Ó, ele é vinte Então ele é mais tranquilo Então provavelmente ele é um pouco mais... Vamos dizer assim O que eu acho, Estão? Energia... Caraca, eu acho que spawn é tipo um raio Quando a gente usa ele, Estão Tipo se a gente vai apertar R Caraca, que louco Aham Bom, tá aqui, ó Light e sei lá das quantas Eu não sei se esse aqui é um raio, né Mas tudo bem Deixa eu ver o que o Herobrine faz Não, então Calma aí que eu já vou mostrar Calma, não mostra, não mostra ainda Não mostra ainda Quase que são Eu tenho que dar o meu pet Esse aqui vai ser o... Que pet, beleza Como que eu coloco o nome? O Herobrine, né? Não tem como colocar o nome Não? Ó, então como que você... Ah, tá Tudo bem Mas agora meio que o Herobrine aqui Ele fica circulando a gente Pode ser bom porque, né? A gente tem o poder dele A gente assustou com esse cara o tempo todo É, ou então a gente vai assustar com ele Entendeu? É exatamente isso Só que tem um porém Agora eu quero saber Eu usei o poder dele Quase me mata Como que você faz isso? Aperta R Apertei, pronto Tô apertando um, tá indo O meu quando eu apertar R, ó Nossa, mas calma aí Dentro da caverna não é bom usar isso Não usa dentro da caverna Mas tá Então agora a gente tem o poder do Herobrato Aqui, ó Do Herobrito E a gente tá bala, meu parceiro Eu fiquei bugado Calma, deixa eu te dar TP Que eu nem sei onde eu tô aqui, meu parça Ó, e a gente tá enrolando A gente não conseguiu ainda Fazer o nosso objetivo, cara É, não Pra falar a verdade A gente já fez o nosso objetivo, né? Mas a gente não conseguiu Que que foi isso? Fui eu, fui eu Que susto, velho Estampa, pelo amor de Deus, velho Tu quer me matar do coração aqui, meu parceiro? Ó, eu quero liberar a Hannah também Ó, vem cá Já se é um jeito da gente conseguir TP TP, ó XP Vem cá Como? Ó, se liga, que sorte O que? Mano, isso aqui é do Herobrine mesmo Não tem como Nossa, abre aí, Paulinho Vamos formar muito Não, calma, calma, calma Vamos deixar Porque aqui deve ter bastante bicho, entendeu? Então não quebra ainda não Porque É, é bom você Guarda as coordenadas aí, por favor Guarda as coordenadas Porque eu acho que vai ser tranquilo Tá, é Deixa eu dar uma olhada aqui Tá, não tem nada ali Eu preciso Ó, tem MTG no baú No MTG? Ô, Stan, vê se você tá no No dificult zero aí, mano Tá de spider ainda, cara Não, não tá de dificult zero não Ela tá spawnando Ela tá spawnando? Tudo bem Porque, tipo, não apareceu nenhum bicho aqui Entendeu? Eu tô Tá, não tem as coordenitas Tá, deixa eu dar uma olhada aí, Stan Eles tão tranquilo? É, de spider ferrou Mas dá pra gente pegar bastante XP, né? Nossa, era invisível Estranho, né? Estranho Stan Oi Você tem noção que a gente poderia Aqui achar Meio que o disco do Herobrine, véi? Nossa Deu até agrepia aqui, Paulo Tá, mas pelo jeito aqui a gente não encontrou Mas de qualquer jeito Deixa aqui com a gente Coloca a tocha aí, por favor, Stan Eu vou até voltar ali, ó Ai, calma Eu vou até voltar aqui daquele jeito É... Porque a gente pode Pegar aqui os carvãozinhos Que eu deixei aqui Tá Tô sem tocha nenhuma É, eu tô com... Eu vou deixar, então, o que eu faço aqui, ó Beleza, eu fiz Coloca lá, por favor Quase que eu morro Eu nem vi minha vida Quase que eu morro Meu Deus do céu Meu Deus Mas tá, Stan Agora, já que a gente tá poderoso aqui Com o poder do Herobrine De telan transporte Meio que a gente pode Utilizar ele Ao nosso favor E lutar contra o Herobrine, meu parceiro Meu Deus A gente tá ficando aqui, ó Bala daquele jeito, entendeu? Tá, então vamos lá, Stan Ai, eu já peguei a parada aqui que eu queria Achei bem injusto Por quê? Poder do Herobrine Por isso é um negócio de Strange Com, sei lá Um negócio de bala, sabe? Stan, você tem noção Que a gente dá teletransporte, meu parça? Sim, mas o poder do Enderman é esse, entendeu? Tá aí uma coisa que eu não tinha pensado, hein, Stan Pode ser que você tenha Um pontinho aí, hein? Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar subir ali em cima Tá, eu tô aqui em cima Calma, deixa eu ver aqui As coordenadas que eu tô aqui Nossa, esse tanto com o coração, velho Nossa, eu vou morrer Meu Deus Eu tô na mina Tô aqui em cima na mesa Ai, meu Deus Não, não, tranquilo Joga um pãozinho pra mim daquele jeito Faz um pãozinho com carne aqui daquele jeito E fica top, entendeu? Mas tudo bem, Stan Agora a gente só precisa meio que achar A nossa obsidian Pra depois a gente meio que dá aquela Explorada maluca no Nether, entendeu? Calma Deixa eu matar esse filho da mãe aqui Matei Nossa, tem slime aqui Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Calma, calma Corre, corre Vaza, vem Meu Deus Vaza Meu Deus Toma Meu Deus Toma Calma, pega slime Pega slime Pode ser útil A gente pode fazer uma armadilha pro Herobrine, velho Pega, pega, pega Meu Deus Vai ser muito bom se a gente conseguir Nossa E você sabe que slime é bem raro de achar, né? Nossa, você tá Eu tô achando que aqui sim pode ser meio que a parada do Herobrine, Stan Meu Deus E eu achei outro spawner aqui Spawner do quê? De aranha também Nossa, mais um? Aham, mais um E aí, tá vendo a nossa? Meu Deus do céu É da mais ruim que tem Fecha aqui, fecha aqui Ô, meu Deus Caraca Tá, deixa eu ver quantos de poison Seis segundos Caraca O negócio vai ser Vai ser dificinho aqui de passar, hein? Mas tá, Stan Então vamos fazer o seguinte No próximo episódio A gente vai tentar ir pro Nether E se der tudo certo A gente faz até uma armadilha Pro Herobrine Pode ser? Pode ser Mas Pauline Me help Socorro Calma que eu tô com dois corações aqui Calma Pauline Se eu fosse você Não entrava dentro Tá bom Obrigado pela dica Tudo bem Você tá com o bicho aí? Tô Mas deu uma largadinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Mano, esse Herobrine tá me dando medo De verdade Tem que ver que eu passo assim Tem lobisomem? Sim Tem lobisomem e aquele golem lá Que colocou Nossa, então nem vamos pra lá Meu parça Deixa lá pro outro episódio Entendeu? Mas gente É o seguinte Vou finalizar aqui então Espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixa muito like E lembrando também Que comenta aqui embaixo Qual é o mais poderoso Se é o Herobrine Ou se é o Not Entendeu gente? Então é isso Forte abraço E é nóis Falou Tchau